Olá amigos, eu sou Katia Marabuco e agradeço imensamente o convite da AME Estado de Pernambuco para conversar com vocês hoje sobre o tema sonhei, planejei, projetei e agora? Esse é um tema muito importante porque o momento que nós estamos vivendo ele é apropriado para conversarmos sobre isso. Março de 2020, todos nós fomos pegos de surpresa, sabíamos que estava ocorrendo uma pandemia mundial, mas de repente todos nós tivemos que ficar em casa, tivemos que parar com nossas atividades, colocar os nossos projetos numa bolsa e repensar o que fazer. Você já viveu isso? Pode ter sido, provavelmente pode ser que você já tenha vivido isso, porque como somos seres de sucessivas experiências nessa migração da alma, é possível que já tenhamos vivido porque em outras épocas da humanidade já ocorreram pestes, outras pandemias. Mas a experiência atual nos pegou de surpresa e, por isso, as reações de cada pessoa foram as mais diversas possíveis. Toda situação onde nós temos uma ameaça de vida, provoca um dano emocional muito importante em cada pessoa. E como cada pessoa, dentro do seu arquivo corpo interior, tem vivências que podem desencadear dores, lembranças, fenômenos onde ela já tenha vivido e a situação à presente lhe faz reviver uma mágoa, uma dor ou então uma trágica vivência, tudo isso desencadeia reações e tem resposta ao nosso organismo diferente. Então, são situações de desconforto que uma cascata de sentimento de repente aflorou na humanidade. Então, tudo isso ao lado desse dano emocional, naturalmente que nós vamos ter as as nossas próprias defesas. E cada pessoa tem defesas mais fortes, que são as resiliências, e defesas menos fortes. E essas pessoas que são mais frágeis, elas acabam tendo problemas, inclusive de saúde mental. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, existe uma necessidade de um equilíbrio entre a dor e as defesas do organismo. Todos já devem ter ouvido falar da música de Raul Seixas, o dia em que a Terra parou. Quando nós nos nos lembramos de cenas de cenas que nossas cidades brasileiras estiveram absolutamente desertas, essa música, o dia em que a Terra parou, dele soa como um hino apocalíptico, como um hino profético. Esta noite eu tive um sonho de sonhador. maluco que sou, eu sonhei, com o dia em que a Terra parou, com o dia em que a Terra toda parou, o planeta inteiro. Resolveram que ninguém ia sair de casa, como se fosse combinado com todo o planeta. Naquele dia, ninguém saiu de casa. Ninguém, ninguém saiu. Então, isso retrata o sentimento que o isolamento, ele fez em cada pessoa, né? O distanciamento, especialmente porque o brasileiro, ele é muito festivo, muito carinhoso. O distanciamento das famílias, isso gerou uma frustração, gerou raiva. Então, os desastres e flagelos sempre ocorreram na humanidade. E nós vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos, no item 737 da Lei de Destruição, que é necessário considerar o fim para apreciar os resultados. Todos os grandes problemas da humanidade, eles fizeram, apesar de toda a dor e sofrimento que ocorreram, eles fizeram a humanidade progredir mais rápido. Se nós formos olhar em todos os momentos de guerra, de pandemias, a humanidade foi obrigada a se adaptar àquela situação e aquele progresso se fez mais rápido. Vocês estão vendo a grande facilidade que nós estamos tendo hoje com a internet. internet, as reuniões, palestras, tudo isso nos conectou muito mais e foi uma necessidade de todas as pessoas irem rapidamente para se comunicarem com os familiares, se comunicarem com os parentes que estão em hospitais. E isso tudo nos levou a um aceleramento. Então, vós os julgais, voltando à lição do Livro dos Espíritos, necessário considerar o fim para apreciar os resultados. Vós os julgais do ponto de vista pessoal e os chamais flagelo, por causa dos prejuízos que eles vos ocasionam. Mas as transformações, por vezes, são necessárias, a fim de fazer chegar mais rapidamente ao melhor estado das coisas. Alguns anos que poderiam exigir séculos. Então, acontecimentos imprevistos, eles são possíveis no nosso dia a dia, porque a nossa vida é transitória. Nós temos uma natural impermanência que rege a nossa vida. Então, essas ocorrências imprevistas, incertezas, as surpresas e desencantos, elas fazem parte de nossas vidas. Daí, a grande oportunidade de reflexão e libertação dos encantos dos prazeres, o enfrentamento da transitoriedade do corpo e da vida, os conflitos e transtornos emocionais que tínhamos e ignorávamos. E com o problema, ele vem acelerar. Tudo isso, todos esses esses imprevistos, esses acontecimentos, fazem parte do programa de iluminação da humanidade. E isso está no livro de Joana, Seja Feliz, hoje. Então, as incertezas e as certezas, não há, em realidade, segurança enquanto se transita no corpo físico, porque o homem esquece totalmente que se encontra no mundo transitório, em que a relatividade e as incertezas predominam e alteram até as mais meticulosas programações, seja de cursos, de congresso, de palestra, de vida, de viagem, tudo pode alterar de uma hora para outra. O ser humano, ele também se encontra em estado transitório de bem-estar, que cede lugar a sucessivos desequilíbrios. Então, isso tudo nos gera sentimentos. E os sentimentos são a maneira que nos percebemos. É a nossa relação com o mundo à nossa volta. E percebendo isso, nós percebemos que estamos vivos. nossos sentimentos, eles resumem o que experimentamos e nos dão a dimensão daquilo que é agradável ou doloroso. A percepção de cada um é diferente e depende muito da nossa história de vida, do desenvolvimento que tivemos, das nossas influências passadas, da nossa agitação presente e o nosso potencial futuro. Isso vocês encontram também no livro A Linguagem dos Sentimentos, de David Visco, da Sumos Editorial, quando ele fala de sentimentos. E ele acrescenta que quando a experiência humana é reduzida a sentimentos básicos, por exemplo, a perda é importante. Perdemos a liberdade de ir e vir, de fazer nossas atividades diárias, de trabalhar. Então, esse sentimento, ele, apesar de sermos diferentes, na verdade, somos muito parecidos uns com os outros. Porque esses sentimentos básicos, eles nos irmanam. Porque quando nós temos, quando nós vemos essa quantidade de pessoas que perdemos no mundo inteiro, a quantidade de pessoas sofrendo e quantas famílias enlutadas, nós temos um sentimento único, compaixão. Esse é o sentimento que nos emana, o sentimento de humanidade. Então, são os sentimentos que nos dizem se algo é doloroso e machuca. E o pensamento, ele explica o machucado, ele justifica, racionaliza e coloca onde ele deve estar. O mundo é um verdadeiro quebra-cabeça. E esse quebra-cabeças de cada um de nós, a gente arruma de forma diferente. Cada pessoa tem uma forma diferente de arrumar. E estar em contato com nossos sentimentos, saber o que é que está se passando dentro de nós, é a única maneira pela qual poderemos ser, ter e ser o melhor de nós mesmos. A única maneira de nos tornarmos abertos e livres. E a única maneira pela qual poderemos ser nós mesmos, conhecendo nossos próprios sentimentos. Então, de que maneira nós podemos lidar com o mundo, com o que está acontecendo de novo, com as novas situações? Usando nossos dons naturais, de uma maneira mais eficaz. E aprender a sentir de maneira mais sincera. Aquilo está lhe incomodando, aquilo lhe tirou do equilíbrio. Pedir ajuda, refletir novamente, reconsiderar para entender-se, porque muitas vezes nós só sabemos como vamos reagir quando o problema aparece para cada um de nós. nós sonhamos, como diz o início da nossa palestra, sonhei. Sonhamos, mas temos uma ilusão de estar no controle. Porque os nossos sonhos podem ou não se realizar. E quando os fatos da vida não dependem de cada um de nós, pode existir uma grande possibilidade de não se realizar como sonhamos. Como também, muitas vezes, vezes nós temos a doce ilusão de que dominamos o tempo. E quantas vezes o tempo passa de uma forma muito rápida, praticamente nós já estamos com cinco meses de confinamento e agora, pouco a pouco, é que vai voltando ao normal. Já existem outros problemas que estão surgindo dessa retomada da vida de um novo normal. Então, quando nós temos nossos sonhos destruídos, quais são os sentimentos aliciados na nossa fisiologia? Dois sentimentos, frustração e raiva. São respostas fisiológicas que normalmente as pessoas têm. O significado de cada sentimento é extremamente importante para que você possa saber o que está acontecendo. Quando nós temos uma frustração, nós entendemos que algo não foi possível acontecer, mas pode acontecer novamente. Por exemplo, uma pessoa que perdeu o último trem. Ela tem uma frustração, mas ela acha que o próximo trem ela pode pegar. Essa é uma frustração, é algo que ainda vai acontecer. Então, o sentimento, quando ele é conversado, ele é entendido, quando nós voltamos ao equilíbrio. É uma interrupção do objetivo desejado, mas ele vai nos colocar novamente numa posição de que poderá acontecer. Então, você sempre deve se perguntar que estado emocional é esse, o que é que ele quer dizer, para poder não se tornar refém emocional de um determinado sentimento. Outro sentimento também que nós temos diante dos sonhos destruídos é a raiva. A raiva, ela é a ansiedade do medo de um mal ou de uma perda. Ela pode ser imaginária ou real. Ocorre agora ou ainda não ocorreu ou nunca ocorreu. Não tem ocorrido, mas é plenamente sentida como um mal ou uma perda. E esse mal ou perda gera uma dor. Essa dor, ela desequilibra e ela exige uma reação imediata. Normalmente, quando algo nos fere, nós reagimos imediatamente. É uma resposta natural, evolutiva que adquirimos. Muitas vezes, essa raiva, ela pode, você pode exteriorizar, mas você pode interiorizar. E quando você interioriza, vem um sentimento de culpa. E a culpa, ela quando não trabalhada, ela é muito danosa também. A ansiedade é o medo da mágoa ou da perda. A mágoa ou perda conduzem à raiva. A raiva contida conduz à culpa. E a culpa não aliviada conduz à depressão. Vejam como esses sentimentos, eles precisam ser entendidos e trabalhados. E agora, o que é que nós vamos fazer diante disso? O mais importante é uma reformulação. Porque sonhos, nós sonhamos, mas nós podemos modificá-los. A vida na Terra expressa-se conforme o nível de consciência e de evolução de cada criatura. Repara as inúmeras oportunidades que a vida te apresenta. Qualquer apego é prejudicial ao espírito que deve descondicionar-se das falsas necessidades que a modernidade lhe impõe. Não consideres como infortúnio os acontecimentos imprevistos. Isso quem nos diz é Joana de Angeles, no livro Seja Feliz Hoje. O que é que nós precisamos fazer de agora em diante? Um planejamento consciente. Um mundo transitório que nós vivemos, em que a relatividade e a incerteza predominam. E que as coisas alteram constantemente as nossas programações. Nós precisamos ter cuidado. Porque quando a decepção bate a nossa porta, nós nos desequilibramos. Então, é necessário abrir espaços para alternativas e outras possibilidades. Como se consegue isso? Nós podemos conseguir através de uma boa reformulação de objetivos. Em primeiro lugar, tenha objetivos definidos. Saiba o que você quer de fato. E pergunte-se a si mesmo. Ele é controlado só por você ou é controlado por terceiros? Por outras pessoas? Seus objetivos dependem da iniciativa e do controle dos outros? Porque quando isso controla, é controlado também pelas outras pessoas. Você não tem certeza 100%. E aí você precisa ter alternativas para trabalhar esses objetivos. E ter uma capacidade de adaptação. Saiba que todos nós temos. Porque nós somos seres. O Homo sapiens está na Terra como dominante. Porque temos uma excelente capacidade de adaptação. Então, nós nos adaptamos às situações. Algumas pessoas mais do que outras. Mas nós nos adaptamos. Ter uma imaginação ativa para concretizar. Foco e objetivo naquilo que se deseja. E reformular o que nós não podemos modificar. E crença. O poder de realização que nós temos. Invista naquilo que você deseja. Supere as fantasias da mente. Muitas vezes nós sonhamos. Mas sonhamos coisas que não podemos realizar. Discipline o seu pensamento. Porque o teu pensamento. Você deve conduzir-se de uma forma edificante e prazerosa. Porque o reino de Deus está dentro de nós. E somente o amor tem duração eterna. As outras coisas todas são transitórias. Porque o amor procede do Criador. Procede de Deus. Cuja obra é a manifestação do amor. Então o grande objetivo nosso. É avançar sempre na forma especial de ser e de servir. Nós temos um modelo maior que é Jesus. E o modo de ser de Jesus foi amar em todas as circunstâncias. Deixando pegadas luminosas que desde há dois mil anos. Constitui o roteiro de segurança para a humanidade. Quero agradecer a todos. E agora nós podemos reformular tudo o que imaginávamos. Para uma reformulação mais consciente e uma vida mais feliz. Além de ser a我要 da para o seu dedo. Emagremos andar na vida. Obrigado.